Atenção, escute este acontecimento, exorcista revela uma batalha, preste atenção, e disse Mostrei uma foto de um homem em roupas casuais para uma de nossas pessoas especialmente talentosas O exorcista disse, o que você vê? Essa pessoa respondeu, quem é? O exorcista disse a ele, eu não vou te contar, o que você vê? A pessoa disse, o homem está coberto de demônios, os demônios estão dizendo, conseguimos, ele é nosso Então o exorcista disse a ele, ele é um padre O exorcista revelou a batalha de Satanás pelas almas dos sacerdotes Estávamos tentando ajudar esse padre Ele foi encaminhado por problemas com a pureza Embora os problemas não fossem ilegais, eles eram obviamente pecaminosos E neste caso, provavelmente mortais Mas ele se recusou a reconhecer o problema Ou confessar seus pecados Eu temo por ele Terminou dizendo o exorcista A beata Conceição Cabreira de Armida, Conchita Foi beatificada pela igreja este ano Ela era mãe de nove filhos E tinha locuções regulares do Senhor Muitas vezes sobre o sacerdócio Em uma dessas comunicações Jesus lhe disse Não rezamos o suficiente pelos sacerdotes Pensando que estão além de toda tentação e paixão Meu coração busca almas Que se dediquem com fervor, zelo E incansavelmente a rezar dia e noite por eles E continua Em outro momento o Senhor falou com ele Sobre os sacerdotes que ele disse Serem negros de alma e impuros Jesus disse São almas que me custam Sofrimentos íntimos e incompreensíveis Porque tenho medo de perdê-las Neles o maligno zomba de mim E como ele luta para triunfar sobre mim Tirando-os de mim Os sacerdotes Têm graças especiais de proteção Contra o maligno Mas também são alvos especiais No centro de São Miguel Que é uma organização católica Sem fins lucrativos Que ora com pessoas que sofrem espiritualmente E precisam de cura e libertação Eles rezam de coração Pelos muitos sacerdotes Que vêm pedindo ajuda Terminou dizendo o exorcista Eles também precisam de suas orações Terminou pedindo Ore por nossos sacerdotes Comenta aqui embaixo Se você já tem hábito de rezar pelos sacerdotes E partilhe com os outros irmãos Exorcista Amém.